Hoje, você verá a história de um homem que sempre foi rejeitado pela família, o filho que nunca recebeu atenção ou carinho dos pais. Seu irmão, por outro lado, era o filho de ouro, o favorito de todos. Ele tentou construir sua própria vida longe deles, se casando com a mulher que amava. Mas tudo mudou quando ele descobriu que sua esposa estava o traindo com seu irmão. E não só isso, ela esperava um filho dele. Agora, ele teria que enfrentar a traição e a ganância de quem deveria amá-lo. Tenho 29 anos e me divorciei da minha esposa há 7 meses. Ela vinha me traindo com meu irmão afastado, de 27 anos, por um tempo. Descobri há 4 meses, quando ela me disse que estava grávida. Inicialmente, ela tentou me convencer de que o bebê era nosso, mas as frequentes visitas do meu irmão me fizeram questionar tudo, então decidi verificar o celular dela. Eu a confrontei sobre as mensagens que encontrei, e ela acabou confessando que estava me traindo com meu irmão, já que praticamente não tinha outra opção. Minha família e eu não nos falávamos desde que saí de casa aos 18 anos. Eles sempre me trataram como um estranho, até mesmo dentro da minha própria família. Meu irmão era o filho dourado. Achei estranho começar a festa planejada para mim sem a minha presença. Mas quando vi o bolo, perdi completamente o controle. Finalmente confrontei meus pais e perguntei por que não fizeram uma festa para mim por uma conquista real. Eles me disseram que, após minha carta de aceitação na universidade, não queriam que meu irmão se sentisse excluído, então fizeram uma festa para ele. E em vez de fazer um escândalo, eu deveria estar tentando apoiar também meu irmão. Isso simplesmente me quebrou. Naquele dia, decidi nunca mais voltar para casa. E mantive minha decisão. Paguei minha faculdade com empréstimos e trabalho, aluguei um pequeno apartamento com um amigo depois de terminar a faculdade. Nunca mais falei com meus pais desde que saí de casa para a faculdade, e eles também não tentaram me contatar. É claro que muitos anos se passaram desde então, e no ano passado meu irmão entrou em contato online perguntando se eu queria me reconectar com ele e meus pais, já que pareciam realmente sentir minha falta. Muitas coisas aconteceram desde que deixei minha casa. Há dois anos, me casei com minha ex-mulher. Eu estava levando uma vida confortável, mas acho que nunca superei o que aconteceu com meus pais, então acabei concordando em encontrá-los. Foi estranho e desconfortável no início, mas eles estavam fazendo um esforço para consertar o que tinham feito comigo no passado, então senti a obrigação de fazer um esforço por eles também. Então, os convidei para minha casa. E acho que esse foi meu primeiro erro, apresentar meu irmão à minha ex. Eles se encontraram, começaram o caso e ela engravidou. Fiquei muito feliz quando descobri que ela estava grávida, pois obviamente pensei que o bebê era meu. Mas então, como mencionei antes, meu irmão começou a visitar mais depois que descobri sobre a gravidez. E, embora inicialmente não me incomodasse, começou a ficar estranho quando ele tocava a barriga grávida da minha esposa e falava com ela. Minha ex me disse que não era tão importante, mas eu simplesmente não consegui afastar a suspeita de que meu irmão estava mais envolvido com o bebê do que estava deixando transparecer. Seis meses na gravidez, decidi verificar o telefone dela enquanto ela dormia, e confirmei tudo o que eu temia. As mensagens entre minha ex e meu irmão provam que o bebê era realmente dele, e eles estavam juntos há algum tempo. Além disso, minha ex não tinha intenção alguma de me contar que o bebê nem era meu. Ela e meu irmão planejavam me contar sobre o caso depois que o bebê nascesse, e então ela se divorciaria de mim e finalmente ficaria com meu irmão enquanto vivia. Viam com a pensão alimentícia que eu estaria pagando. Na manhã seguinte, perguntei a ela sobre as mensagens, e embora tenha tentado negar no início, ela acabou confessando. Foi o fim do meu casamento de dois anos. E bem, é claro, meus pais ficaram ao lado do meu irmão e da minha ex. Todas as palavras deles sobre nós dois sermos igualmente importantes para eles eram apenas palavras afinal. Quando minha ex e meu irmão anunciaram nosso divórcio nas redes sociais e a decisão dela de se casar com ele, toda a minha família apoiou totalmente a decisão deles. Ninguém se importou que eles arruinaram minha saúde mental e quebraram minha confiança. Não apenas isso, minha ex mentiu para mim durante seis meses, dizendo que o bebê era meu. Parecia que não apenas perdi minha esposa, mas também meu filho. E doeu muito. Meus pais me disseram que era para o melhor e mais uma vez se recusaram a agir como se meu irmão tivesse me prejudicado. Na verdade, eles me disseram que eu deveria ficar feliz que minha ex e meu irmão finalmente encontraram a felicidade e deveria me juntar às celebrações. Mais uma vez, eu os excluí da minha vida, e isso também atrapalhou o meu divórcio. Minha ex-mulher saiu com uma grande quantia de dinheiro e meu carro, tudo porque minha família estava do lado dela no divórcio, já que ela estava com meu irmão agora. Ela e seu advogado inventaram uma história sobre como eu era tóxico e controlador e a forcei a sair do emprego, mesmo sendo escolha dela. E minha família reforçou, dizendo que a razão de terem se afastado de mim foi por causa da minha atitude misógina e acessos de raiva. Então as evidências estavam contra mim, e perdi muito dinheiro no divórcio. Mas felizmente, consegui manter a casa. Quando o divórcio foi finalizado, fiquei aliviado por ter acabado com essa porcaria e não ter que ver mais nenhuma dessas pessoas horríveis. Felizmente, não há período de espera para o divórcio onde moro, e minha ex-mulher não contestou, então consegui resolver tudo o mais rápido possível para poder seguir com minha vida. Foi difícil esquecer tudo isso, mas me afoguei no trabalho e me esforcei para ser melhor, para que pudesse superar esse episódio desagradável o mais rápido possível. E isso valeu a pena. Há duas semanas, recebi uma promoção. Melhor posição, melhor salário e um carro da empresa melhor, tudo isso. E eu não poderia estar mais feliz com isso. Então, decidi me dar um jantar solo em um dos meus restaurantes favoritos. Mas cometi o erro de postar sobre isso online, e em um ou dois dias minha mãe entrou em contato comigo e pediu para eu visitá-los. Fiquei perplexo sobre o que eles poderiam querer de mim agora, já que nem tínhamos falado após o divórcio ser finalizado e eles apoiaram minha ex e suas mentiras. Consegui ignorar por alguns dias, mas então ela começou a me ligar incessantemente, e eventualmente, quando nada mais funcionou, ela apareceu no meu escritório. Simplesmente se recusou a sair e brigou com a recepcionista, o que foi bastante embaraçoso. Então, prometi que visitaria em alguns dias, foi assim que finalmente consegui convencê-la a sair. Alguns dias depois disso, finalmente, visitei minha família. Eles usaram a quantia do acordo para se mudar para uma casa maior para acomodar o bebê, que nasceu há pouco mais de três semanas. Acho que a pensão alimentícia também estava sendo usada para pagar as contas. Mas, sinceramente, isso não me afetou muito, já que a pensão alimentícia era uma parte muito pequena do meu salário neste ponto, e eu podia pagar. Meu irmão não estava em casa e minha ex estava dormindo, então eram apenas meus pais que conversavam comigo. Não tentei fazer qualquer conversa fiada e simplesmente esperei que eles chegassem ao ponto. Então, depois de cerca de cinco minutos de silêncio, meu pai soltou que meu irmão havia sido demitido do trabalho e a pensão alimentícia e o acordo não estavam mais sendo suficientes. Eles disseram que viram a postagem sobre minha promoção e estavam esperando que eu pudesse ajudá-los, já que agora estavam com pouco dinheiro. Meus pais se aposentaram há muito tempo. Meu irmão estava sem emprego e minha ex, obviamente, não voltaria a trabalhar tão cedo. A pensão alimentícia não era suficiente para pagar as contas de uma família de cinco pessoas, especialmente com um recém-nascido em casa. E eu sabia disso também. No entanto, fiquei chocado que eles tivessem a audácia de se aproximar de mim depois de tudo o que aconteceu. Fiquei tão chocado que nem tive nada a dizer por alguns minutos. Mas finalmente recobrei o juízo e decidi que não precisava me envolver com nada disso. Simplesmente levantei e saí sem dizer uma palavra. Quando cheguei à porta e abri, encontrei meu irmão do lado de fora. Meus pais estavam me dizendo para ficar e ouvir o que eles tinham a dizer. Meu irmão pareceu um pouco alarmado ao me ver ali. Ainda assim, não disse nada e continuei saindo. Estava chovendo bastante e era uma curta caminhada até onde eu tinha estacionado meu carro fora do gramado deles. Então, fiquei completamente encharcado e já estava de mau humor. Agora é onde posso ter sido um idiota, porque meus pais e meu irmão vieram atrás de mim, e enquanto eu procurava minhas chaves no bolso, decidiram me pedir ajuda pela última vez. E desta vez foi meu irmão fazendo a súplica. Ele sempre foi presunçoso e arrogante, um resultado direto de como nossos pais nos tratavam. Então, foi estranho vê-lo me pedindo ajuda. E deve ter sido um grande problema a convencê-lo. Então, eles definitivamente estavam sendo sinceros sobre a fase ruim. De qualquer forma, acabei perdendo a paciência e acabei dizendo a eles para me deixarem em paz, e que podiam implorar nas ruas se estivessem realmente tão apertados de dinheiro, já que um estranho que não sabia nada sobre eles provavelmente teria mais piedade da situação deles do que eu. Dito isso, entrei no meu carro e fui embora, deixando-os na chuva. Não vou mentir, foi bastante satisfatório fazer isso com minha família, já que eles não fizeram nada além de me maltratar a vida toda. Já se passaram dois dias desde que isso aconteceu, e bem, não tenho certeza se estou certo. Minha mãe tem me enviado mensagens incessantemente e me sinto culpado por não ajudá-los. Eu sei que tenho muito, e enviar um pouco de dinheiro para eles realmente não vai me prejudicar. Mas depois de tudo o que aconteceu, parece que estou sendo usado, francamente. Então, estou errado por não ajudar minha família com dinheiro depois de terem apoiado minha ex no divórcio? A atualização 1 Então, decidi não ajudá-los. Foi um grande problema para mim, pois me senti terrivelmente culpado por simplesmente abandoná-los. Mas então percebi que, bem, eles fizeram isso comigo a vida toda, e até no divórcio, foram eles que me jogaram debaixo do ônibus. Então, por que eu deveria pensar duas vezes antes de fazer o mesmo com eles? Disse a minha mãe para parar de me incomodar ou então eu seria obrigado a envolver meus advogados, e não acabaria bem para eles. E isso naturalmente os irritou. E então meu irmão apareceu na minha casa alguns dias atrás para conversar comigo. Ele me disse que embora sentisse muito pelo modo como fui tratado toda a minha infância, ele não podia evitar o fato de que era inerentemente melhor do que eu, razão pela qual também era tratado assim. E também me disse que eu deveria parar de ser tão estranho com nossos pais por fazerem o que qualquer outro pai normal faria em seu lugar, e simplesmente ajudá-los, já que estão em uma situação difícil, em vez de guardar rancor como uma criança. Eu ri na cara dele por parecer absolutamente perturbado falando besteira assim. Disse a ele que, em vez de tentar me diminuir e me manipular para ajudá-los, ele deveria estar procurando emprego e não perdendo tempo assim. Isso tocou em um nervo, eu acho. E ele começou a gritar comigo, dizendo que eu estava apenas com ciúmes do fato de não apenas nossos pais, mas até minhas mulher, o preferirem a mim. E que eu estava me vingando por recusar dar dinheiro para minha família. Nem me dei ao trabalho de revidar e simplesmente concordei com ele, dizendo que tudo o que eu estava fazendo era para me vingar dele, e não havia muito que ele pudesse fazer a respeito. Então ele ficou super irritado e me disse que viria atrás de mim e me obrigaria a dar dinheiro de uma forma ou de outra, e eu me arrependeria de tê-lo tratado daquela maneira. Honestamente, não estou levando nada disso a sério. No máximo, ele pode tentar me assustar o quanto quiser, mas simplesmente não vai funcionar, porque sei que ele não é capaz de fazer nada comigo. E estou indiferente. A atualização 2 Bem, três dias atrás meu irmão me visitou e tentou me convencer a ajudá-los, mas não teve sucesso. Meus pais já tentaram no passado e também não deu certo para eles. Então, desta vez, minha ex decidiu me ligar e falar comigo. Eu estava cético sobre atender, mas então decidi atender de qualquer maneira, porque se não o fizesse, eles provavelmente visitariam novamente e perderiam mais do meu tempo. Então, falei com ela e foi insano quão arrogantes e cruéis essas pessoas podem ser. Ela começou muito educadamente e me disse que, como eu já sabia, ela e sua família estavam tendo dificuldades financeiras. E embora ela percebesse que eu não tinha absolutamente nenhuma necessidade de ajudá-los após tudo que me fizeram passar, ela ainda queria que eu pensasse nisso e fosse a pessoa melhor aqui. Ela tentou me fazer sentir simpatia ao me lembrar que meus pais pagaram por tudo enquanto eu crescia, e até ela fez o melhor para ser uma boa esposa. Claro, exceto pela parte em que meus pais não se importavam comigo e sempre preferiam meu irmão, e ela realmente acabou me traindo com o mesmo irmão de quem eu costumava reclamar. Então, sim, isso não funcionou de jeito nenhum. E eu disse a ela que, embora me sentisse mal pelo que estava acontecendo com eles, eu já estava gastando muito dinheiro desnecessário pagando pensão alimentícia para ela, que tecnicamente nem merecia, já que ela me traiu, mas consegui tirar de mim, já que minha família não teve escrúpulos em mentir e me transformar no vilão deles. Ela começou a chorar durante a ligação e me disse que eu estava sendo egoísta e sem coração, o que era irônico. Quando eu mais uma vez recusei ajudar, ela me disse que meu irmão estava certo e que eu a deixei sem escolha a não se envolver à lei, e disse que ia exigir uma pensão alimentícia mais alta agora e me levar aos tribunais para me humilhar mais uma vez. Honestamente, gostaria de vê-los tentar. Da primeira vez no divórcio, eu estava tão emocionalmente esgotado e deprimido que nem me dei ao trabalho de revidar ou tentar provar que estavam errados. Apenas cedi e concordei em pagar a pensão alimentícia sem nem tentar provar que as alegações deles eram falsas. Eu nunca fui tóxico, controlador ou qualquer uma dessas coisas que eles afirmavam, então ela não tinha motivo para me trair. E, portanto, não merecia um único centavo do divórcio. Mas seja lá o que for, eu não me importava na época e só queria encerrar o divórcio, independentemente do impacto financeiro. Desta vez, no entanto, estou pronto para lutar e garantir que eu ensine uma lição para minha família. A atualização 3 Em uma reviravolta chocante, minha esposa foi fiel às suas palavras pela primeira vez e realmente entrou com um pedido para um valor mais alto de pensão alimentícia, dado que fui promovido. Mas desta vez eu não ia deixar as coisas se resolverem tão facilmente. Envolvi todos os nossos amigos em comum e contei a eles tudo o que estava acontecendo e até os atualizei sobre eventos passados, já que a maioria deles só sabia que nos separamos e nem sabia a verdadeira razão. Todos ficaram obviamente muito chocados, e eu disse a eles que precisava que testemunhassem a meu favor se fosse preciso, e concordaram prontamente. Também disse ao meu advogado que queria encerrar todo o arranjo de pensão alimentícia, já que ela não merecia isso de forma alguma. Passei os últimos dias reunindo todas as evidências que pude encontrar de que meus pais e meu irmão são pessoas horríveis que nunca se preocuparam em me tratar como igual, e agora estão me pressionando por dinheiro apenas porque sabem sobre minha promoção. Eu já tinha chegado ao meu limite e precisava me livrar desses parasitas repugnantes de uma vez por todas. Então, eu não ia parar e pensar nos sentimentos deles de jeito nenhum. Consegui convencer alguns primos que me viram ser tratado como um estranho na minha própria casa enquanto crescia a falar por mim, e eles foram gentis o suficiente para fazer isso, mesmo que nunca fossemos particularmente próximos ou algo assim. Meu advogado ficou bastante satisfeito com o que conseguimos reunir e me disse que isso seria a prova de falhas, e que poderíamos realmente parar de pagar a pensão alimentícia. Já era conhecido que ela me traiu, mas as razões dadas por minha ex, pintando-me como vilão e meu irmão como herói que a resgatou, eram todas mentiras. E mesmo que eu não tivesse tentado lutar da última vez, certamente iria esclarecer a situação desta vez. E assim fiz. Minha família literalmente não tinha nada a dizer quando apresentei vários depoimentos em vídeo que meus amigos e alguns parentes gravaram a meu favor para provar que tudo o que minha família disse era uma mentira, e que eu não era o tipo de pessoa que eles me fizeram parecer. Acho que eles imaginaram que seriam liberados facilmente desta vez também. Mas eu não era mais tão emocionalmente frágil. E honestamente, tudo o que eles me fizeram me tornou muito mais forte. Então, ontem ficou decidido que não precisarei mais pagar qualquer pensão alimentícia para minha ex em vista de quaisquer novas informações que surgiram, e eu provavelmente fui o homem mais feliz da Terra quando percebi que tudo havia acabado. Foi muito satisfatório ver o olhar presunçoso completamente apagado do rosto da minha família, e minha ex parecia que ia começar a chorar a qualquer segundo. Mas, sim, eu não me importava mais com o choro dela, e estava simplesmente pronto para encerrar tudo isso. Pensei que voltaria para casa e me trataria com uma ótima comida para viagem e um filme, mas, obviamente, minha família absolutamente tinha que fazer qualquer coisa em seu poder para me impedir de experimentar a felicidade. Estava apenas alguns metros de casa quando notei o carro do meu irmão estacionado bem na frente da minha casa, e fiquei realmente confuso sobre por que ele estaria lá. Ainda assim, entrei lá e estava minha família parada do lado de fora da minha porta e bloqueando o meu caminho. Fiquei muito surpreso e nem sabia o que dizer, mas decidi agir como se isso não me incomodasse e disse a eles para saírem da minha propriedade se não quisessem que eu chamasse a polícia. Foi quando meu pai se manifestou e me disse que eu deveria ter vergonha do que eu tinha feito hoje. Ele continuou me dando uma palestra sobre como eu não tinha senso de responsabilidade para com minha família, e os tinha traído todos por recusar ajudá-los quando eles mais precisavam. Depois que ele terminou, simplesmente me recusei a responder ou entrar em qualquer tipo de conversa com ele e fiquei ali em silêncio. Eu simplesmente não queria dar a eles a satisfação de me provocar, porque imagino que, se fosse objetivo, me deixar tão emocional que eventualmente eu desistiria e faria algo precipitado e estúpido. Mas eu não sou um idiota. E eles estão desesperados. Medidas desesperadas não vão ajudar o caso deles de forma alguma, o que eles deveriam ter percebido até então. Meu silêncio provavelmente os irritou ainda mais, e mesmo que minha mãe exigisse que eu tratasse meu pai com respeito e falasse com ele, eu ainda me recusei a falar. Eu podia vê-los ficando agitados porque claramente esperavam por uma grande briga, mas nada do tipo estava acontecendo. Depois de mais alguns gritos, meu irmão finalmente perdeu a paciência e me agarrou pela gola. Ele então tentou me bater, mas meu pai conseguiu puxá-lo de volta a tempo enquanto gritava que eu não passava de um perdedor invejoso que nunca chegaria a lugar nenhum. Quer dizer, foi realmente engraçado vindo de um cara desempregado que ainda mora com os pais e implora ao irmão por dinheiro para sobreviver. Mas, ok, eu disse a eles que precisavam sair ou então eu realmente chamaria a polícia, e vendo como estão quebrados, eles deveriam provavelmente correr disso nos próximos 5 minutos. Contrariamente, eles foram embora, mas não antes de uma última tentativa desesperada da minha mãe de me envergonhar para conseguir um pouco de dinheiro. Ainda assim, não funcionou, e eventualmente, eles foram embora. Já se passou quase um dia desde isso e eles não tentaram entrar em contato comigo desde então, e realmente espero que continue assim agora. Isso é o que acontece quando você não se defende. O autor deveria ter refutado as alegações quando estava no tribunal de divórcio pela primeira vez. O fato de ele ter que pagar pensão para a esposa enquanto foi ela quem traiu e agora vive com outro homem é um absurdo. Mas o fato de que ela tentou processar por mais pensão e acabou perdendo a que já tinha foi glorioso. O autor provavelmente deveria estar pensando em se mudar para outro lugar e recomeçar o mais distante possível dessa família. Vamos para a próxima história. Minha ex-namorada que dormiu com meu irmão um dia antes do nosso casamento entra em contato comigo 12 anos depois, uma semana antes do meu casamento. Mas desta vez, eu preciso de vingança. Tenho 30 anos, são 8 da manhã. Estou prestes a me casar com minha linda namorada, que tem 35 anos e estamos juntos há 4 anos, em menos de uma semana. Este é o meu segundo noivado. Há 12 anos, quase me casei com minha ex-namorada. Ela tinha 38 anos. Ela foi meu amor de escola, e estávamos juntos há quase 10 anos, então e até moramos juntos por 5 anos. Então, naturalmente, eu estava pronto para me casar, e pelo visto, ela também estava. Minha família também adorava minha ex, então ficaram emocionados quando anunciei a notícia do nosso noivado. Mas não aconteceu porque, apenas um dia antes do casamento, minha ex acabou dormindo com meu irmão, que tem 34 anos. Minha ex havia me pedido para passar a noite anterior ao casamento em um hotel, enquanto ela ficava em casa, pois acreditava que precisávamos ficar separados para evitar má sorte. E eu fiz o que ela me pediu. Infelizmente, ou talvez felizmente, esqueci meus sapatos em casa e tive que voltar para buscá-los algumas horas depois de chegar ao hotel. Quando voltei para casa, fiquei surpreso ao ver que as luzes estavam apagadas na sala de estar. Minha ex odiava apagar as luzes ao sair de um cômodo, e eu não conseguia acreditar que ela se lembraria. Entrei e fui direto para o quarto, pois era lá que eu guardava a caixa de sapatos, porque ela era especial para mim. Mas quando abri a porta do meu quarto, fui recebido com a pior coisa que já vi. Minha ex estava na cama com meu próprio irmão, e eles estavam tão envolvidos em seus atos que mal perceberam que eu tinha entrado no quarto. Só depois de alguns segundos é que eles me notaram, mas eu literalmente congelei e não sabia como reagir. Meu mundo desabou ao meu redor, e assim que percebi o que tinha acabado de testemunhar, fui embora enquanto minha ex chamava por mim. Dirigi de volta para o hotel, hiperventilando, entrando em pânico e recusando a acreditar no que tinha visto. Eu deveria me casar no dia seguinte, então isso era simplesmente insano. Levei um tempo para me recompor. Assim que cheguei ao meu quarto, e quando finalmente consegui me acalmar, acabei soluçando por pelo menos uma hora. Felizmente, eu não tinha dito à minha ex em qual hotel eu estava, então ela não podia chegar até mim e só podia me enviar mensagens. O que foi o que ela fez? Ela me enviou várias mensagens de desculpas e tentou me convencer de que aquilo foi apenas uma vez, mas eu duvidava muito disso. Ela também disse que o casamento estava a deixando nervosa, então precisava desabafar um pouco. E meu irmão sempre esteve lá por ela, então ela não sabia a quem recorrer. Eu mal podia acreditar que ela estava tentando se explicar depois do que eu tinha visto e a bloqueei imediatamente. Também bloqueei meu irmão, já que não estava interessado em nenhuma desculpa de merda deles. Levei um tempo, mas consegui me recompor e cancelei todos os preparativos para o casamento. Primeiro e acima de tudo, porque não importava quanto dinheiro eu perdesse, eu ia sair dessa bagunça. Minha ex havia desperdiçado 10 anos da minha vida, então não me importava perder um bocado de dinheiro, desde que significasse que eu não teria que ficar com ela. A próxima coisa que fiz foi ligar para meus pais e contar a eles o que tinha acontecido. Eles estavam realmente confusos sobre se deveriam me consolar ou cortar relações com meu irmão. Então, dei a eles algum tempo para pensar nisso. Naquela época, já era tarde da noite, então pedi o jantar e depois chorei até dormir. Depois daquele dia, eu só vi minhas duas vezes. Uma vez quando ela voltou para casa para pegar todas as suas coisas e sair. E a próxima, alguns anos depois, em uma festa de amigos em comum, onde ela tentou falar comigo. Mas saía assim que a vi se aproximando de mim. Meu irmão e eu também não nos falamos desde então, porque meus pais o cortaram por causa do que ele fez comigo. Até onde sei, ele estava trabalhando na Europa e não voltou aqui há três anos. Enfim, isso tudo ficou no passado e consegui superar aquele episódio horrível. Estou em um lugar melhor agora e definitivamente com uma mulher melhor em quem confio plenamente. Tudo estava indo bem até alguns dias atrás. Exatamente uma semana antes do meu casamento, minha ex entrou em contato comigo. Não sei como ela descobriu sobre mim ou meu casamento, mas ela me contatou de uma nova conta no Facebook, já que eu bloqueei a conta original dela primeiro, e me enviou toneladas de mensagens sobre como estava devastada ao saber que eu estava me casando novamente. Foi estranho para mim que ela dissesse novamente, porque mesmo que quase tivéssemos nos casado, nunca fomos realmente casados. Mas de qualquer forma, parecia um total déjà vu. A maneira como ela implorava para eu aceitá-la de volta apesar do que ela tinha feito, e como eu era o único homem que ela já amou. Isso realmente mexeu comigo, e eu contei imediatamente para minha noiva. Uma parte de mim estava tão perturbada com isso que eu queria dar a ela uma parte da minha mente por me incomodar antes do meu casamento. Mas outra parte, mais implacável, realmente queria vingança. Eu sabia que havia feito a coisa certa todos aqueles anos atrás e enfrentei a situação como um adulto. Mas desta vez eu queria prejudicá-la tanto que ela nem pensaria em voltar a entrar em contato comigo. Quando contei para minha noiva o que estava sentindo, ela concordou totalmente com isso também. Porque, mesmo que ela tivesse sido traída no passado, e embora não tenha sido um relacionamento de 10 anos, ainda doeu. Então, ela sabia como eu me sentia. Desta vez, em vez de apenas deixar para lá, elaboramos um plano para nos vingar e garantir que minha espaçasse pela mesma angústia que ela me causou. Foi por isso que algumas horas depois de receber a mensagem dela, decidi responder dizendo que finalmente estava pronto para conversar com ela. Ela me disse que estava pronta para vir à minha casa neste exato momento, mas eu disse a ela para pegar um quarto em um hotel próximo, e eu a encontraria lá no dia seguinte para que minha noiva não ficasse desconfiada. É claro que minha noiva estava ao meu lado enquanto eu conversava com ela. Ela concordou com tudo, e no dia seguinte, fui ao hotel dela, no horário combinado. Ela parecia radiante ao me ver e até chorava lágrimas felizes. Mas ela choraria lágrimas reais em alguns minutos. Eu a fiz sentar e começou a explicar como estava arrependida pelo que aconteceu nos últimos 12 anos e queria me compensar, mas não sabia como chegar até mim até ouvir de um amigo que eu estava me casando novamente. E ela simplesmente sabia que tinha que me mandar uma mensagem uma última vez ou então me perderia para sempre. Ouvi atentamente a ela, até fingi estar interessado e segurei suas mãos enquanto ela falava. Enquanto isso, eu estava apenas esperando minha noiva aparecer. Quase 20 minutos depois, ouvi uma batida na porta e corri para abri-la. Minha noiva entrou, seguida por todos os nossos padrinhos e madrinhas usando máscaras do rosto do meu irmão. Eles também carregavam um bolo, e até o bolo tinha o rosto do meu irmão sorrindo para nós. Minha ex ficou horrorizada e nem conseguia encontrar palavras para dizer qualquer coisa. Gritamos surpresa, enquanto ela olhava com uma expressão chocada no rosto. Porque tenho certeza de que ninguém teria previsto isso. Conseguimos convencer a equipe do hotel de que estávamos fazendo uma surpresa para ela, e foi relativamente fácil, pois ela já havia informado a eles para deixar entrar qualquer hóspede que quisesse visitá-la, o que ela tinha em mente apenas para mim. Mas eu tinha outros planos. Depois que ela conseguiu processar o que estava acontecendo, ela começou a soluçar e murchar algumas palavras incoerentes enquanto chorava, mas eu não ia deixá-la escapar tão facilmente. Ela teve a audácia de me mandar uma mensagem apenas uma semana antes do meu casamento, mesmo depois de me trair com meu próprio irmão um dia antes de supostamente nos casarmos. Então agora ela teria que enfrentar as consequências de suas ações. Eu disse a ela que era o que ela merecia e que se ela achava que tinha alguma chance comigo depois de me trair, ela estava completamente enganada. Ela não tinha o direito de me enviar mensagens depois do que ela me fez passar, e eu estava feliz que ela estava machucada pelo que eu tinha feito, porque ela mesma tinha se colocado nessa situação. Eu fui realmente frio e direto ao dizer tudo isso, mas ela continuou soluçando e disse que se eu não a quisesse de volta, eu deveria simplesmente tê-la ignorado e bloqueado em vez de ir tão longe para humilhá-la dessa maneira. Mas eu não senti a pena dela nem um pouco. Nem naquele momento e nem agora. Eu disse a ela para nunca mais falar comigo e a deixei chorando sozinha no quarto do hotel. Agora, estou prestes a me casar em dois dias, mas alguns amigos da minha noiva querem que eu peça desculpas à minha ex, já que acham que a forma como eu a rejeitei naquele dia foi dura. E não importa o que ela tenha feito, ela não merecia isso. Meus padrinhos de casamento não compartilham desse sentimento, pois me conhecem desde o ensino médio e também sabem como tive que lutar contra a depressão, e pela minha vida nos anos seguintes à minha separação com minha ex por causa do que aconteceu. Eles também sabiam o quanto eu amava e o que ela significava para mim, então não se importaram com o que eu fiz. Os amigos da minha noiva provavelmente estavam esperando algum drama de ensino médio que pudessem comentar depois, mas isso foi muito cru e real para eles. Minha noiva está do meu lado e acha que eu não deveria pedir desculpas, mas os amigos dela se recusam a fazer parte do casamento. Se eu não fizer isso agora, estou realmente dividido porque, por um lado, não quero que minha noiva fique chateada no dia do nosso casamento. Afinal, ela valoriza muito as amizades dela. Mas também não acho que devo desculpas à minha ex de maneira alguma. Ela poderia simplesmente ter ficado fora da minha vida e isso nunca teria acontecido, mas ela simplesmente não queria me ver feliz. Na verdade, ela ainda está tentando se fazer de vítima aqui e continua me enviando mensagens de outras contas, sobre como eu quebrei o coração dela e que isso definitivamente voltará para mim um dia. Eu não gosto particularmente desse tipo de manipulação emocional, nem pela minha ex, e certamente não pelas damas de honra da minha noiva. Agora eu sei que ela nunca vai me pedir desculpas apenas por causa dela, mas meio que me sinto obrigado a isso neste ponto. E é por isso que estou aqui. Estou ficando sem tempo e preciso decidir o que vou fazer agora. Estou errado por humilhar minha ex traidora depois que ela tentou voltar comigo apenas uma semana antes do meu casamento? A atualização 1 Então, a resposta a isso foi bastante diversificada, para dizer o mínimo. Falta apenas um dia para o casamento, e decidi falar com minha noiva antes de fazer qualquer coisa. Como a maioria das pessoas sugeriu, conversei com ela sobre como estava me sentindo. E assim que contei a ela, ela disse que absolutamente não precisava me desculpar com minhas apenas porque as damas de honra dela achavam que eu deveria. E se isso as ofendesse, então elas poderiam pular o casamento dela. Ela me disse que suas damas de honra não tinham ideia do que havia acontecido, e a maioria delas achava que eu tinha exagerado, mesmo quando ela explicava que minha ex e eu estávamos juntos há uma década e ela havia me traído com o meu irmão. Coisas que eram cruelmente incompreensíveis e não mereciam ser perdoadas. Mas elas não estavam convencidas e ainda acreditam que eu estava sendo irracional e devia desculpas a ela. Então, ela desistiu de tentar explicar o meu lado para elas e até disse a elas que não precisavam comparecer ao nosso casamento se não se sentissem à vontade. Ela não falou com suas amigas por um dia inteiro e parece muito improvável que elas compareçam. Uma delas até devolveu a ela o valor do vestido de dama de honra que ela comprou para todas, e ela acha que a maioria delas vai faltar. Ela está mantendo uma postura forte por minha causa, mas sei que ela está sofrendo, já que essas mulheres têm sido suas amigas desde o ensino médio. Minha noiva diz que não se importa, mas sei que ela se importa lá no fundo. Então, decidi falar com as amigas dela e tentar convencê-las pessoalmente. Quanto à minha ex, bem, ela ainda está sendo um total incômodo. Há algumas horas atrás, ela conseguiu me ligar e desperdiçou 15 minutos inteiros tentando discutir comigo. Ela estava realmente tentando me convencer de que eu ainda estava apaixonado por ela, mas apenas tinha muito orgulho para admitir. E por que ela estava dizendo isso? Bem, aparentemente é porque eu fui tão longe apenas para humilhá-la. Então, obviamente, significava que eu ainda tinha sentimentos por ela no fundo. Sim, ela está certa. Mas esses sentimentos são de ódio e repulsa. Por algum motivo, ela acredita que eu só queria vê-la uma última vez, por isso segurei suas mãos enquanto ela falava. Mas honestamente, isso foi apenas chocante. Eu ri na cara dela enquanto falava, esperando que ela entendesse a dica, mas ela continuou tagarelando sobre como éramos almas gêmeas e que eu precisava cancelar o casamento antes de cometer um grande erro. Honestamente, a única razão pela qual estou sequer considerando qualquer coisa disso é para que ela não acabe fazendo algo estúpido. Tenho tentado entrar em contato com os pais dela para que possam levá-la embora, mas não consegui. Então, estou apenas esperando eles responderem. E depois disso, finalmente vou conseguir me livrar dela de uma vez por todas. Não me entenda mal, ainda odeio, mas também não quero que ela se machuque. Não sou tão desumano. Atualização 2 Ei, pessoal! Então, estamos oficialmente casados agora. Já se passaram alguns dias desde a cerimônia, e ainda não consigo acreditar. Ela agora é minha esposa. Estou emocionado, mas infelizmente ainda há notícias tristes. As amigas dela acabaram não aparecendo no casamento, apesar dos meus esforços para fazê-las vir. Liguei pessoalmente para cada uma delas para explicar por que fiz o que fiz e por que não queria me desculpar. Mas elas não ligaram muito para isso, mesmo quando pedi a elas para comparecerem apenas pelo bem da minha esposa. Elas não estavam muito interessadas, e parecia bizarro para mim, porque certamente compareceria ao casamento de um amigo, mesmo que não gostasse particularmente da pessoa com quem eles estavam se casando. Só descobri o motivo real ontem, quando minha esposa finalmente confessou que tinha a sensação de que suas amigas não compareceriam independentemente se eu pedisse desculpas ou não. Apenas pelo fato de ela ter se recusado a fazer o que elas pediam a ela e discordado delas. Elas não gostaram nem um pouco disso e acreditavam que eram todas uma unidade, então sempre precisavam ter uma frente unida. Essas eram as amigas dela desde o ensino médio, e embora ela tenha conseguido de alguma forma mantê-las ao longo dos anos porque nunca tiveram nada importante para discordar, esta foi a primeira vez que sua amizade foi testada e ela decidiu me escolher em vez de suas amigas, o que elas não gostaram nada. Ela disse que ficou um pouco chateada com isso, mas estava envergonhada demais para admitir porque também era juvenil. Eu não me importei, pois pelo menos agora eu tinha certeza de que isso realmente não era minha culpa e as amigas dela eram apenas egocêntricas. Minha esposa até disse que parte dela ficou feliz por elas terem se recusado a comparecer, porque ela finalmente poderia parar de tentar se encaixar o tempo todo e viver a vida conforme suas próprias regras, sem precisar constantemente da aprovação de suas amigas. Então, foi bom para nós, suponho. Além disso, os pais da minha finalmente responderam para mim na noite anterior ao meu casamento. Eu expliquei a eles apressadamente o que a filha deles tinha tentado fazer e como eles precisavam ir ao hotel onde ela estava hospedada e levá-la de volta com eles, por sua própria segurança, pois ela estava agindo de maneira realmente psicótica e delirante. E eu não achava que estava bem para ela ficar sozinha. Acontece que eles estavam em uma viagem de caminhada onde não tinham rede. Mas agora que estavam de volta, eles me prometeram que viriam buscá-la assim que pudessem e até agradeceram por eu tê-los informado. Não ouvi mais nada deles desde então, mas imagino que tenham levado ela de volta para a casa em segurança. Atualização 3 Oi, pessoal. Já faz uma semana desde o meu casamento e, infelizmente, tem sido só drama até agora. Como mencionei, minhas esposas ou seus pais não tinham entrado em contato comigo desde a última vez que falei com os pais dela. Eu presumi que eles a levaram para casa, mas aparentemente não. Duas noites atrás, houve uma batida na nossa porta, e como era muito tarde, minha esposa e eu não tínhamos ideia de quem poderia ser, porque não estávamos esperando ninguém. Cometi o erro de abrir a porta antes de olhar pelas câmeras, e quando abri, minha ex empurrou para passar por mim e entrou com suas malas. Minha esposa estava sentada no sofá e literalmente pulou assim que minha ex entrou. Eu estava prestes a perguntar o que ela estava fazendo na minha casa, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela me disse que estava aqui para ficar. Ela me disse que os pais dela vieram buscá-la alguns dias atrás, mas ela se recusou a ir porque sabia que eu a aceitaria de volta em breve. Minha esposa e eu estávamos chocados e não tínhamos ideia de como reagir por causa de como tudo isso parecia louco. Ela me disse que os pais tentaram obrigá-la a voltar com eles, mas ela teve uma grande briga com eles e acabou ficando no hotel. Mas agora ela estava ficando sem dinheiro, então decidiu se mudar para minha casa. A razão era que se eu passasse tempo suficiente com ela novamente, eu seria lembrado do passado e me apaixonaria por ela novamente. Eu absolutamente não sabia como reagir. Simplesmente por quão bizarro tudo isso era. Minha esposa tentou falar com ela, mas ela ignorou completamente a presença dela e continuou falando comigo, exigindo que eu a deixasse morar conosco. Eu disse a ela o mais gentilmente possível que agora eu era um homem casado e ela não podia simplesmente aparecer aqui para morar comigo. Mas ela disse que não aceitava o casamento, então aos olhos dela eu ainda estava solteiro. Eu não conseguia acreditar que isso estava acontecendo, mas também não tive coragem de expulsá-la, porque, honestamente, ela parecia seriamente instável e me parecia que ela precisava de ajuda. Então assentei e disse para esperar na sala enquanto eu ia para o quarto com minha esposa discutir o que deveríamos fazer em seguida. Felizmente, minha esposa também foi bastante compreensiva e percebeu que havia algo seriamente errado com o comportamento da minha ex. Ela precisava de ajuda profissional séria e percebemos isso. Tentei falar com os pais dela, mas eles não atenderam minhas ligações e responderam por mensagem dizendo que não podiam forçá-la a voltar mais, e ela estava claramente muito psicótica para morar com eles. Então ela estava por conta própria agora. Eles claramente estavam envergonhados dela, e era vergonhoso como estavam prontos para simplesmente abandonar a própria filha quando perceberam que ela estava passando por algo. Sem outra opção, decidi ligar para meus próprios pais, que apareceram em meia hora. Minha ex havia adormecido no sofá nesse meio tempo, e isso foi realmente uma sorte, já que quando meus pais chegaram, decidimos levá-la a um psiquiatra o mais rápido possível, porque não havia como prever o que ela seria capaz de fazer. Neste ponto, minha esposa e eu a deixamos ficar naquela noite porque, honestamente, nenhum de nós conseguia odiá-la mais por causa de como toda a situação era triste. Claramente, algo havia se quebrado em sua mente e ela precisava ser tratada o mais rápido possível. E a pobre mulher nem tinha mais os pais em quem confiar. Meus pais e eu a levamos para o hospital no dia seguinte, e ela ainda estava tagarelando sobre como ficou feliz por eu finalmente estar cedendo e até comecei a planejar nosso casamento. A levamos para ver um profissional de saúde mental, mas ela se recusou, dizendo que se sentia perfeitamente bem. De qualquer forma, depois de muita luta e complicações, os médicos conseguiram acalmá-la com alguns medicamentos e administraram alguns remédios ela dos quais não me lembro os nomes. Depois disso, ela apareceu significativamente mais calma, e uma ou duas horas depois, finalmente disse que queria ir para casa. Eu a levei para casa e a deixamos descansar em um quarto enquanto minha família e eu ficamos na sala pensando no que fazer em seguida. Minha esposa e eu ficamos realmente aliviados quando ela disse que queria ir para casa agora e até ajudamos a empacotar suas coisas no porta-malas do nosso carro. A levamos para casa juntos. Ela ficou em silêncio durante todo o trajeto, e nós também. Por que o que poderíamos dizer em uma situação como essa? Quando ela chegou em casa, pediu desculpas a nós dois pelo transtorno que causou e disse que estava envergonhada por tudo o que havia acontecido. Minha esposa e eu nos sentimos incrivelmente desconfortáveis durante toda essa situação, mas dissemos a ela que estava tudo bem e aconselhamos a cuidar de si mesma. Antes de voltar para casa, não sabia se ajudaria ou não, mas entrei em contato com a mãe da minha ex e contei tudo o que havia acontecido, e acho que finalmente eles perceberam a gravidade da situação. Ela me disse que se mudou com a filha e disse que vai nos manter atualizados. E apesar de tudo o que aconteceu até agora, minha esposa e eu realmente desejamos que ela melhore. O que o autor fez não foi nada comparado com o que sua ex fez com ele. E honestamente, as pessoas que querem que ele se desculpe por essa baboseira estão loucas. O autor tem uma esposa incrível. Sinceramente, tenho muito respeito por ela tê-lo defendido e por ter ficado ao seu lado. As amigas da esposa parecem ser o tipo de mulheres que não conseguem lidar com a responsabilidade feminina. É triste que ela esteja sem amigas agora, mas espero que ela encontre melhores. Eu achei completamente louco ele deixarem aquela mulher na casa deles, nem que seja por um dia. É uma loucura como se nenhuma daquelas pessoas pensassem que a ex poderia ser perigosa não apenas para si mesma, mas principalmente para os outros. Eles deveriam ter chamado a polícia imediatamente. Não deixem pessoas malucas entrarem em sua casa ou ficarem perto de sua parceira. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui.